Onde a Game Rangers realmente tinha mais jogadores Então está o Belk Marcando aqui Já deixando o seu cartão de visitas Um abraço Gabixis Foi ao chão ali O John tentou fazer o contato O Belk quanto isso Fazia Todo o estrago necessário Para sua equipe Ele fez a puxão, ele fez o pancadão Ele garante 3 eliminações Realmente deixando claro A Letty não zica Ela destacou o Belk E está ele aí Fazendo a diferença já no primeiro round O John O John do Ruka Esse é listado Agora sim entra em ação Com mais tranquilidade E o Belk Vamos ver então aqui Agora se vai continuar o estrago O Chais do Varado É É encontrado ali O bom Juan acabou sendo eliminado Então nada feito ali Por a MWZ O fluente em francês Que acaba sendo destruído Rapidamente Desastre de início O Frenzy do Belk Realmente pode aparecer Enquanto o John está Espirando ali o Gabixis Seriva do jogador Garante esse abate Volta a uma região de segurança Sem correr risco algum Tem ali agora As posicionantes de estrelas do Belk Que está muito agressivo Nessa A Ele domina aqui Com essa Frenzy Não quis pegar Arrimento do seu companheiro Preciso disso aqui Recuperando Recuperando agora as estrelas Que não tinha Nenhum adversário Para enfrentar Nessa região Da B Enquanto vem a aproximação Passou o primeiro voando Mas o segundo Não Ninguém conferiu mesmo Foi em outro lugar Que pegou a parte do Enaro Agora sim o Prazin Olhou para trás Conseguiu o sinivar do Belk Mas não antes de cair A Viper Então Fica sem o trabalho De veneno O Light Nessa rodada Que vira Char Vem o Niang Nas costas Tem um choque Foi curto Não esticou o suficiente Para machucar Agora sim Acertou nos dois jogadores Pouco domínio de mapa A Chax Não chegou A dominar a região Do Aladim Não controla o meio Não controla o banheiro De vez Ficam os jogadores Com a região bem aquada Então o Niang Só prossiga na retaguarda O movimento venenoso O FZN Se leva a passagem Para o Aladim Já mostrando a presença Já garantindo Mais um abate Niang Procura um arramento Não teve sucesso Venha mostrando o Diante ainda Conseguiu se esconder bem Para a região da Nilba Vai fazer um clique O FZN A Diante Apenas nem para dar cobertura Mesmo assim Fez um desarme Ali na metade do FZN Enquanto o Niang Vai pegar Vai garantir um abate Volta para desarmar a tempo E a GameLanders Garente um gaud Para Já passa por cima O Brasil Dominando e curtindo a distância E o WDZ Então vai ser O primeiro a ser castigado Venha esse duelo de abertura Garante uma vantagem boa Para a GameLanders Enquanto isso A Shaxe de novo Faz bastante ênfase Nessa região do banheiro Faz o controle do Orbit Noite Vão tentar Buscar punições Light na abertura Enquanto o Niang Que bela pedrada Mas é um xerifão Realmente o Light Na hora que seu time Está precisando Que ajuda Ele aparece Mesmo sem tantos equipamentos Consegui fazer um abate A medalheira Participando Com os castigadores Levando um Vai levar segundo não É o Belt Que chegou para ajudar Mas o Light Conserta 2x2 Ele tem ultimate Pode voltar para a região Da Spike E garantir esse ult Para quem sabe Ter um round mais tranquilo Foi gasto Agora o Poço Pessonhento O Light tem que pensar bem Como que vai salvar Agora o Blink vai trabalhar Seu assim de lado O Fizene marcou bem O Frazan garantiu o abate E o Light Espera o erro do Belk Espera o Belk Tentar fazer Aproximação por aqui O Light vai dando a volta Dividindo o mundo Mas o Light Estava no lado certo Levou o primeiro abate Complicou o Fizene Que acertou A flecha e botou Botou a flecha no adversário Ficou fácil De garantir o abate Ele para o clique da Spike Mas não há tempo De mais Muito bem Abusou agora O seu drogue Para entender Onde o Niang Estava escondido Foi encontrado Foi no lado Olha o Gabi X Flutuava por cima Do ponto A Para se livrar Da piseira Acabando Com o controle Dessa região Por parte da GL Tem ultimate rápido Sendo gasto Ali por parte Da Astra De ataque Quem sabe Garantir um ponto Da Spike Que problema Que esse ultimate Ainda continua escutando A equipe da GL Ainda continua escutando Se eles estão clicando Para plantar Spike Ou não Agora sim Ficou um pouco mais tranquilo Sem ultimate no FZN Não vai ter muita O que trabalhar Aqui na GL Nesse primeiro contato Vai acabar o ultimate da Astra A qualquer instante Já acabou na verdade O John Já vai antecipando Procurando a fuga Mas quem encontra É o Bell Que o John Já passou Pela legenda Spike E faz a abertura Na Odin Para se livrar Do Frazan Com muita facilidade Entra em ação Finalmente o Lightning Pelo meio Veio Pro duelo Que o FZN Garante A trocação A trocação Restava A 1x1 FZN Ficou muito 100 Para tentar garantir O round E acaba ficando 100 O jogo não tem Nenhum round Tranquilo A MW Chegando do John Vida Tá em dia Pro John Levou o primeiro E não vai ter fuga A Denaro Garante um abate Caiu Minhas vezes Sem levar ninguém O Denaro Perdeu a oportunidade No drone Enquanto o Bell Perdeu a oportunidade De fazer mais um abate Ali o spray completo Na hora que se esplendou Foi visto pelo caminho E agora correria Em direção Pontual novamente Eles tem ainda Trabalho do Frazan Com uma estrela Apenas Para fazer Para tirar a visão Dos adversários E o Yang Já sabem dele Marcaram ali O posicionamento Do Yang Com um belo pássaro Não utilizado Por Denaro O Yang Tenta fazer o trabalho Dos venenos Para impedir Um plantar E o Spike Enquanto Caiu uma faixa Reviadora Ninguém quebrou ela Marcou duas vezes Ali a Astra Que portava o Spike Sozinha Enquanto isso O Yang Abriu de fininho Garantiu o abate Sabem da posição Da Astra O Yang Não tentou acertar No meio do veneno Enquanto ele vai Do na volta Já faz a leitura Acho que escutou A rotação O Denaro Não tinha nem ideia Do que podia rolar Que leitura maravilhosa Do Yang Que round Que vai conseguindo Garantir mais uma vez A GL Abertura Apareceu Pegou a FZN E agora No clutch Novamente Com bastante Piscreza Chegou ali Pegando o Ob Chegou ali Um avanço Gabi X Abate no peito Garante o abate De abertura Esses abates De abertura Não estão Definindo as rodadas Diferente de muitas Outras partidas Onde o time Que sai na frente Tem uma vantagem Então agora É um jogo Onde o mais Improvável Acontece Sai na frente Ali A Sharks O Bell Que quer fazer A vingança E ele encontra Um time Meu amigo Um time Que ninguém Tá olhando Tá olhando pra ele Estou Primeiro Abate Garantiu Conseguiu retornar A região de segurança Escutando uma gente Pelo fundo Aparece também Faz eliminação Foda De posicionar Smoke Só o Light Tá vivo De controlador Vai ter que ser na raça Vai ter que ser na mira Vai ter que ser na mira Primeiro Vai encontrou Um bom spray Mas não foi suficiente Pra bater Caiu também O companheiro O Melk Ultimente Utilizado Agora ali Pelo Light O plant Da Spike Realizado E é um plant Aberto É uma situação Favorável Gabi-X Com 17 De HP Não dá a volta Pode fazer o estrago Ninguém espera Por isso Ninguém Tá com o feliz Da retaguarda Chegou Levou De graça O primeiro jogador Deu o dash Pra fugir Não deixar Com que o John Faça a signação Com liberdade Enquanto isso Acabou O time De trabalho Ele falou Ué Cadê os caras Onde estão Os adversários Clicou na Spike Foi tentar desarmar Já sabe do Light Já sabe do Gabi-X Tem as informações Mas tá aqui O tempo escasso Chegou Partiu pra cima do primeiro E agora Voltando na Spike Não conseguiu fazer metade ainda Vai tentando desarmar De qualquer jeito Gabi-X Partiu pra cima Chamou a atenção E pediu Desarme O banheiro Não está ali povoado O John tá estraifando Já percebeu ali Que havia um denaro Se aproximando Um denaro Que botou o lobinho Pra ganhar espaço Pra pegar informação Pra marcar a presença Vai ter uma nebulosa Ali pra fazer A movimentação do denaro Também Enquanto a Shark Na jogada real Passou com liberdade Vai entrando Não esperava por SFVN Foi atropelado Belkis sozinho No bomba agora Pode aparecer E botou o primeiro Foi buscado Foi buscado E botou bem ali Dois abates Dois abates Garantindo as eliminações E aí o prozinho Sozinho no plano Vai tentar fazer a diferença Se buscar um abate Ele tem ultimate Então É aquela situação Complicada Mas nem deu tempo De jogar É rodada Pra GameLaners Mais uma vez A GameLaners Blue Chega ao sexto ponto Let A Shark se divide E vai buscando Encontrar esse espaço A qualquer custo Por todos os lados Do mapa Isso é bom Porque também Dificulta a rotação Também pra Incultar as distâncias O Belkis vai tentando Segurar os jogadores aqui Tá o primeiro de lado Mas tomou A bazucada A XM Faz a vingança Porém acaba voltando De ré Na direção do Frazan Acaba sendo eliminado também Deixa ali agora O bomba Posiciona ali Mais uma estrela Pelo céu Frazan Pra impedir A aproximação do John Levantou ali Abriu Nebulosa Uma vez um smoke Da Astra Enquanto o Denaro Preocupado com o Ritaguarda Vai acabando esse smoke A vingança Chega do Niang A cobertura O Abate Ao mesmo tempo Caiu o Frazan Sobrando apenas um Light Que infiltrou Que garantiu o domínio Mas e agora? Vai ficar complicado Apareceu muito bem Garantido o Abate E aí Um X1 Niang Contra eles dois Já sabem Preocupado por aqui Agora vem o Johnny Coruja Nesse meão Mais um tempo O Light devolve ali Agora com o Veneninho Abre ali a sua smoke Enquanto o John Vai saber Uma vez deslocada Levando o Light O Frazan Atropelado pelo MW A espécie ficará rapidamente O John sobrevive Enquanto o Gabi X Acertando Uma pedrada Absoluta Abre um caminho Bom para a Shaxe NWZ80 E consegue Consertar Trazendo de volta Pulando É o Belk Já levou mais um O Tenário Partiu para cima Agora no desespero Tentando controlar Tentando fazer os abates Mas é o Belk Que garante a vitória No confronto E aí O Niang fez alguns venenos Para tirar o Jureiro de posição Não sei onde exatamente O Kirito jogou eles A Freixa Rivelladora Entregou a posição do Gabi X Ele da viseira Faz a movimentação Rato Passou para o Passa do Labatinho Enquanto o Gabi X Ali por cima Faz o abate Levou um segundo Ah Acaba sendo derrubado Pra Zan Entreginação também Mas também foi castigado E a GL Faz o domínio Consegue Arrompimentos um pouquinho Melhores Pelo menos no John MWZ80 Continua apenas de espectro Com 20 segundos Eles podem fazer Rotação rápida Em direção ao portal Que é exatamente a decisão A definição deles A chegada E até agora Rapidamente Colocar a Spike ao chão Será que tem algum tipo De recurso Para impedir Isso Tem cartucho de tinta Tem cartucho de tinta Utilizado pela Raze Empurrando o avanço O John levou primeiro MW Precisa clicar Para se apontar Ele vai saindo No último instante O John Partiu pra cima Do denário Veio avançando Mas é o MW Que existe ainda A frente Daquela Fumaça Chegada aqui do Belk Vem o MWZ80 Pelo meio Tem a possibilidade De sair voando Passando Pra buscar o abate De abertura Pra sua equipe Vamos ver se ele vai ter O timing bom Aqui Ele vai jogar Por causa do Chico Pode subir o veneno Lá vem a mobilitação Já tem informação Do Light Se livra dele Passou com liberdade Para o Adin Enquanto o John Aproveitava a movimentação MW Vai acabando Da rodada Vai deixando um pulo No chão Prozin vai tentar Fazer divisa cósmica Rapidamente Vai ganhar Um pouco de espaço Mas a GL Pode fazer a votação Ainda no portal Não Avançando de qualquer jeito O Prozin Aparece Não encaixou Descobre rapidamente Mas é possível Levar o primeiro jogador MWZ Vai trazer aqui A vantagem da sua equipe Agora vem Pra cima do Prozin Que salva Puxou uma zugada Levou mais um Três abates pra ele Resta apenas o Niang Não teve liberdade Pra plantar essa spike Ainda E olha só A posição O Light foi visto Enquanto isso O Gabi X Tá completamente Escondidinho Chegou Encontrou E mandou Aquele abraço Ali por ele De crescer demais Não entendeu absolutamente nada O Light Lá vem ele O maníaco Bazucando O Goiando o caminho O John Já que marcava o Gabi X O Prozin Que já se livra de mais um Que saiu pro portal Atravessou o portal rapidamente O Denaro e o Prozin Já se deram mal Agora o MW Vai perder o duelo Contra o Denaro Mas já tem informação A GL Sabe que tem um cara Na outro Põe Enquanto a GL Vai se aproximando Aos poucos Cara Se o Shuditin Tá em Um Pouquinho jogadores ali E agora A vez Da movimentação O Light Não gastou dele O Niang Não quis saber Ele fez o ultimate Na saída Do portal Da região do Ruka SZN pega o primeiro MW Leva mais um E acabou Achar que só tem Dois jogadores É o Prozin Que está em posição ainda Aqui antecipam isso Lá vem a movimentação O Prozin Pode aparecer Eu vou primeiro Mas ele está no gelo A palha de missão de atos Já se pode E aí Pressiona em cima dele O John Faz o atropelo E a Game Lens Passar livremente Colocar ali Agora Este controle Do Otto Ultimate E Que isso Gabi X Acabando com o John Ali agora Faz um estrago Fantástico O FZN procura Ali ainda A flecha De Sua própria Faixa reveladora Na entrada Dos adversários Ninguém Apareceu rapidamente Eles tiveram calma Esperaram Ali Aqui o Joy E o Gabi X Vai acabando Com o round Que monstro É o Gabi X Só abração Não tem por que Sobreviver O Niang Vai enfrentar O primeiro Leva o Frazan Não tem a possibilidade Estragar o caminho Vai chegando O Belkin Está doido Derrubando O Brozin Derrubou o Belkin Niang Conseguiu levar O Anet Esse abate De volta Com o Senna Pré-posicionado Abriu pelo céu Sem sucesso Imediato Tem que esperar As competências Se aproximarem Agora A Gele Vem chegando Por aqui Tem um choque Para atrapalhar Tem a flecha reveladora Para empurrar O jogador Da Gele Para a distância Mas nesse meio O caminho Conseguido Mais um abate Round aberto 3x3 Light ele para baixo Enquanto o Gabi X Aparece de novo O Light Confirma o seu abate E agora Resta só mais um Está muito Minhado o Denaro Brinca ali Com o Abrinho Mostre para o Fizerinho Onde ele está Mas nessa jogadinha É o suficiente Para ganhar espaço Ganhar tempo E a rodada É ponto Da Shaxx Aqui O terceiro round É deles Trabalho excelente Muito bem Trabalhado Para a equipe da Shaxx No round O ponto Está na conta Deles E mais uma vez Com penos Um pouquinho mais Em apuros O Niang Vai tentando Trabalho na distância Ele tem a possibilidade Do ultimate No confinamento Enquanto o Spike Não fez seu caminho É o ponto O Jon Tentou duelar E se deu mal Olha onde está o Gabi X Preparado Para contestar Esse ultimate Do Niang A qualquer instante Vai vir a Shaxx Colocou ali Agora a sua flecha Partiu para cima Vai caindo a casa Não vai ter ultimate Ou vai Deu o horário Para quebrar Quebrado No instante Enquanto a vizinha Então Spike Ficou nela Mas não vai ter Essa liberdade Mais uma vez Vamos destruir com certeza A barreira por completo Aqui Deixando-se O caminho Disponível Para a equipe da Shaxx E a passagem Vai acontecendo Para lá também De novo Em direção O ponto A Onde está o Belk Onde está o Jon Onde está o Belk Vindo as astras Exatamente Exatamente o Belk Levou o seu O Jon Vai acabando No round Vem para cima Shaxx Parece que quer jogar Queria jogar Pelo jeito Mas velocidade Em direção a B Mas percebem ali Que tem um problema Temos um MW De operator Avanção de um lado E aí tem um duelo Oh Gabix Não vai deixar O Jon jogar Acabou com ele Passou com liberdade Em direção às costas O Belk A pulsa Ele tenta se proteger Mas o Frazan Partiu para cima Muito bem Ela tinha um bate E a Gabix Foi explotada Boa A flash de novo A FCN Do outro lado do planeta Ajudando a sua equipe Entendendo onde estava O Gabix Enquanto o Frazan Entrava no plano astral E foi atingido Por um dos choques Bite Meu Olha só Ele passando Ele gosta Ele gosta de filtrar Ele gosta de passar Com liberdade Vai chegando nas costas A FCN Fez um strength view Percebeu a aproximação Mesmo assim Perdeu a cabeça No processo E esse Naqueles rounds A Gery precisava Da sequência de pontos Não podia Vai colocando pressão A Gery O Frazan Vai ser destruído Leva de brinde Mais um MW E não gastou impulso Não gastou O Dash E o Fizine Ele marcou o barulho O Frazan Enquanto o Denaro Entra em ação No instante O Denaro Tá com a Spike Pulou o Niang E vai ser punido Mas postumamente Se livra Já Dessa Killjoy Enquanto o Denaro Nossa Beira O timing do Niang Fantástico Aí rapidamente A Shaxe não precisa partir Para cima Rapidamente Acabou o ultimate Agora Prendendo o Niang Enquanto o Fizine Tava lá escondidinho Marotinho Mas o tempo Que o John Tentou partir para cima E foi derrubado A Shaxe já fez rotação A GameLanders Tinha um 3 Jogadores em defesa Dessa B Enquanto isso Tá sozinho O Belk Na A A Calteira vai querer Fazer aproximação Em cima dele Será que ele consegue Se defender Esse avanço Chegou agora O Belk Na movimentação Tentando A punição inicial Sem sucesso A faixa reveladora A gente destruiu Enquanto o Light Conseguiu Buscar um caminho Vai quebrando A MW Vai complicando Novamente A vida da GameLanders 4 contra 3 Niang Preocupado com a varanda Enquanto isso Belk e Fizine Vão agora preparar Esse redomínio Tem ali agora Divisa Cosme Que vai ser utilizada Vai ser utilizada Ali pelo Belk Pra isolar o mundo Mas ainda assim Tá o time inteiro Da Shaxe Praticamente Em boas posições Pra contestar O Niang Levou o Denaro Tem um X na direitinha O Light vai levar o Belk Enquanto o Niang Tá de volta Sozinho no mundo Tem que jogar muito Mas não Não vai ter o que fazer Porque Cheve Ainda não está disponível Nessa primeira fase Porém A partir de segunda-feira Já pode começar A utilizar Ele nos Passa o Pro Ele está Diz O John Levou a vantagem Ele busca Um Prozinho Muito bem O John Atrapalha a aproximação A chegada vai ser Em direção Nesse ponto O Zine Vai tentar Fazer um varadinho Pra variar Ele conseguiu Fazer uma posição Excepcional Com seu choque Mais uma vez Enquanto a devolução A devolução Não foi fatal Mas machucou O Denaro devolve Ali em cima do FZN Um belíssimo dano Vai a 29 de HP O Light Vai a 25 do FZN Vem chegando O Light está em boa posição Pra destruir o Niang Acabou com o jogador Tem a sua ritmo Jogar Enquanto o Kazan Antecipo o Belt E o Denaro No duelo Dos clones Presta já ser destruída Poderia ser encontrada Agora ele mais Sobrevive Enquanto Mais avanços Tá perdendo Pra enfrentar Um adversário Fica fácil Mas pra enfrentar Uma máquina Tá difícil Pra ele dar bruseira Que vai querer pressionar Com o Niang A devolução E o Abate Conseguiu fazer A abertura de caminho Niang Leva mais um Sabem do Light Ele vai se livrando Olha o que ele apronta Olha o que ele faz Dá a volta aqui Mantenha o controle Terrigindo o barco Pra sua equipe Enquanto o Spike Ainda não foi ao chão Niang posicionou agora A sua torrentinha Pra dar um pouco Uma de liberdade O Belk coloca Umas estrelas Ainda também Pra poderem trabalhar juntos Vamos ver Como que vão lidar Passagem pela direita Os jogadores Com um se aproximando Ali aos poucos O Belk vai ter visão Já fez a puxada Enquanto o Niang Leva o terceiro É o duelo Das Killjoys Vem o Niang Forte pra cima É derrubado Pelo Gab-X E agora Resta tudo As leis do Belk Precisa Desse round GL Ele vai sambando Um lado pro outro Vai aparecer no Light E que round Já acabou esse mapa Vamos ver então Vamos ver Normalmente Olha lá Que beleza Que delícia De estratégia Simples E muito efetiva É um poço Centro educacional Uma mão quentinha Ali do Prozen Dois abaixo de graça Já vem controlando Já vem acabando E realmente Parece que foi tarde demais Ali Esse GG do melão Não vai ser Eu acho que talvez A gente esteja Se encaminhando Pro terceiro mapa É isso O MW Tentou um dash Aqui agora Mas já faltou aquela paranoia Que é muito comum Pra fazer essa aproximação Assim Virou alvo fácil Abatido A casa vai Que teve o ultimate Do Niang Agora Então Pra dar uma esperança Pra dar uma oportunidade De limpar os espaços Mas o que trazia Dá cara tapa Ali Tá na distância Ali Contra a Spectre Ele venceu Um lugar importante Mas o GG Não consegue Se aproximar Já tem um jogador Por cima Vai ficar um vendido Cai o Gabi X Dois contra dois O round vai virando O John tem a barreirinha Vai tirar a visão Completamente Não quis fechar a porta Então A barreira pode ser quebrada também Não vai ter a liberdade Da porta Pra trabalhar Com a segunda defesa Naquela direção Frazan Ih rapaz Slide foi visto Deixou ser exportado Pela Pela flecha do FZN Enquanto o Frazan prepara Agora Um dos seus recursos Importantes É o Boço Enquanto o John Leva um Já agora pro X1 Valendo tudo Vale demais Aqui o Light Vem pro Ultimate Forçando FZN Na frente Ele fica mais de Nossa De Lurk Enquanto Tem ali Um grande xerifão Na rodada E é ele MW Abriu o caminho Quer buscar mais um Desistiu Pediu cura Young Pelo amor de Deus Depois você joga gelo Primeiro me cura Vem aqui pra tentar fazer O contrato Impediu um Não teve sucesso Mas rapidamente Já garantiu Segundo abate Dentro da rodada Vai partir pra cima Errou o salto ali Pra escalar Esta barreira Tem mais uma frutividade Dessa vez ele filteou Fez barulho Mas levou mais um Já garantiu E ali um controle interessante Para a sua equipe Mas o Frazan conserta Agora O último abate Enquanto o Nyang A chegada de verdade Vai ser pro ponto A Onde não tem domínio Algum A GL Então Situação onde eles vão Tentar trabalhar no redomínio Possivelmente O John Já agora Entra em ação Fez um abate Sabe também Da larma boa no caminho Conseguiu a destruição Imediata dele Enquanto o Frazan Infiltrava pelo meio do caminho Leva o Nyang Vai ser contestado Vai ser eliminado Pelo Belk Conseguiu consertar Um pouquinho a situação Fechando a vantagem Pra GL Vem pressão Pra Z Levou pro Mera Fizendo trás de volta O Light agora Vai fazer um duplo abate E aí Resta apenas O Belk Por aqui Vem a Olha lá o Belk Vem nas corguinhas Chegou por cima Levou primeiro Já antecipou o segundo Sabe do Brasil No lugar de X E vai Vai garantir o round Problema algum Talvez eu entenda um pouco Do Nyang Porque a barreira O gelinho Tá caro Realmente Tá difícil de comprar O arroz e feijão O pão Ali Porque você gasta tudo Nessa barreira John Espera a aproximação MW Tá de olho Vai acertar o fraco E o dash Pra escapar John Já busca mais um adversário Vem a game laners Vai punindo um por um A Chax agora em apuros Vai perder o Light Sem nem entender Que dia é hoje Ah também Muito importante Mas nesse meio tempo O Belk já deixou ali agora Mais uma estrela Pra fazer A defesa Olha a abertura Do Gabi X Então uma máquina É um gigante Conseguiu se livrar Do Nyang A Spike Não foi ao chão Ainda Tá tentando Se proteger O jogador O MW Encontra o ângulo Por cima do veneno Mas não consegue Fazer a punição Do segundo Deixa aqui a oportunidade MWzera Quer chegar pra cima Quer fazer a diferença Agora na distância Seus companheiros Se aproximam aos poucos Flecha reveladora É utilizado Ninguém conseguiu quebrar Ela antes do Pelo Spot Então entrega Mas o que afrontou A GM Faz os abates A casa vai caindo Essa só mais um Já foi visto A movimentação E não Não tem jogo Não tem o que O Raldão É mais um clutch No dia de hoje Um dia iluminado De volta brasileira Ele vai tentando Fazer a punição Ele acaba ficando Vendido Eliminado Não vai poder impedir O quanto O Spike Que vai Imparar o solto Do chão Tem liberdade Para retornar A região de segurança O Denaro Tem ainda As suas flechas De choque Seu ultimate O Frazer Tem o veneno Nem precisou Gastar ainda O poço Pensionhento E errou ainda O olhar Voraz do John Quem sabe Já se De pausar o jogo Porque a GM Não tava conseguindo Entender ali as coisas A casa vai caindo Já perderam os jogadores Não vai ter nada Pra eles E já tem que guardar O Nyang Tava ali por cima Não pode surpreender Nada De ser iluminado Resta só mais um Resta o MWZ Contra o planeta Ele faz barulho Com o seu ultimate Nyang também Mas tá difícil É cada vez mais difícil Encontrar um bom Lugar Para fazer esse ultimate Contra o Veneno Esse já encontrou Um bom lugar E acertou dois Quase levou Olha o FZN que brinca Que vai ter mais uma oportunidade De derrubar o jogador Sem sucesso aqui Enquanto a chegada Do Frazan por cima Tá indicando Que ele quer fazer O seu ultimate Enquanto Ai ai Ele dá bruseira É ultado ali Agora a registração Pelo Frazan Domínio Gigantesco De espaço Oportunidade Excelente Da Shaqs De continuar pontuando Ele garantiu Se o terceiro agora Vai expirando o denário Gabi X Marcando no lado de fora É importante ali Dois jogadores trabalhando Dentro do ultimate O Gabi X marca Para ninguém Ser surpreendido Ser cercado Ultimate Ali da Astra Para garantir A ressurreição Mas não Nada disso A casa caiu Olha o Belk De repente Tem oportunidades Caiu o Frazan Vai ter a chance Agora o Belk De fazer o desarme Mas o tempo é descasso Não pode vacilar E o FZN O FZN não vacila A GameLangos de ao Não entendeu A GameLangos não entendeu O que está acontecendo Agora se ele vai tentar Entregar isso aqui O seu ultimate Colocou eles Para dançar Colocou eles Para fugir O Frazan Contra o seu abate Vai tentar trazer O companheiro de volta Enquanto o MW Ficava no caminho Queria fazer a punição E o round virou Não Equilibrou aqui Agora sim Não Continuando Equilibrado Dois contra dois Porque teve um abate Do FZN No mesmo instante Que o Denaro Garantiu o seu Só que o problema É que tanto FZN contra Niang Espalha pelo espectro Mas o Niang Chegou nas postas O FZN não sabe Do outro Pode ser morto De lado Já foi visto Ali O FZN não sabe Disso Vai cair No colo Do Prozin Que faz o abate Agora Resta Um Chison E o Niang Não antecipa Mas erra Mesmo assim Conserta O Spray Garante Um abate Alvejado Para não ser pressionado Do meu adversário O Spray Marcado Fecha reveladora Excelente Do FZN E o FZN Consegue encontrar Um Denaro A Sky Vai ao chão O Davi Estava louco Para impedir isso Mas encontrou Um outro abate Importante Ele tinha ali Ele acreditou Confiou na barreira Do seu adversário Para se proteger Mas seu time mesmo Quebrou ela Já levou o segundo E o Niang Entra na frente Falando Não deixa Não deixa Para mim Também Estou aqui Curando vocês Deixa eu jogar E a GL Chega ao nono ponto Let Se eu não me engano Nenhuma vez Que a Sharks Foi para A Funcionou Toda hora Uma esperança Para a Sharks Eles foram conhecidos Muito bem Pelos Comebacks Fazendo um trabalho Fantástico E a abertura Agora De rodada Em cima do John Yang Daí volta Ele tem a possibilidade Da ressurreição Então Possivelmente Vai levantar Seu companheiro Está em uma boa posição Para isso acontecer Não está tão Exposto Enquanto Olha o que faz A Sharks Plantou a Spike Na E geral Estava correndo Abrindo mão Do ponto Eles vão tentar Encercar O Bel Que já escutou Isso aqui Eles vão perder O primeiro duelo Contra o Bel Que está agora Não tinha para onde correr Acaba sendo anulado Light Cortando a visão O John Agora faz Olhar voraz Vem por cima Dominando o espaço Procurando ângulos Para enfrentar os adversários Não vai ter ninguém No caminho Light Buscou esse abate No FZN Yang clica na Spike Nossa Luz O derrinho Não se tem gás O derrário Contou isso Encontrou a mate John Deu a cobertura Mas é derrubado Yang leva mais um E agora Não X1 O Nian garante O abate Mais um tempo Isso vem fazendo a abertura Tentando se livrar Da sua torreta logo Um dano gigantesco Um dano gigantesco No launch pistol Enquanto o MW Partiu para cima Venceu Mais um duelo E olha Onde o John Parou Ele chegou Ele controlou Uma região E percebeu Pressentiu o perigo Caos Viu o jogador Da Shaxe avançando Vem na cerco Levou o primeiro Não está entendendo Não está entendendo É nada A Shaxe Da onde Esse cara Surgiu Mas marotou Muito bem Aproveitou A barreira Da seija Adversada Para dominar Essa região E o novo Preferiu Valorizar Sobreviver Agora sim Vai curar Vai ter cura Excedente Para poder ter O seu Boletinho Também Seu escudo Esse round pistol A partir para cima E agora A Shaxe Está tendo Três jogadores Em posição Para se defender Essa A É para onde A Game Master Realmente vai Querendo se posicionar Eles chamam a atenção Com uma flecha Reveladora Em direção a B Mas a jogada De verdade É para o ponto A Onde o MW Zera e o John Terão uma missão Ingrata Abrir o caminho Com aspectos Para enfrentar Jogadores de Vandal De Phantom Vai ter que ser Na raça Vai ter que ser Na mira Por aqui Passou livremente Agora Está citando o veneno O timing Impecável Do John Pegando O Gabi X Caiu Meu Deus O Prozin E o Gabi X Já estão nas costas Já sabem Tudo que vai acontecendo Por aqui A Game Master Vai chegar Agora contra a Spike Mas não tem liberdade O Belk conseguiu A eliminação Já se livre Do Prozin Mas a Spike Não é plantada O John Não vai marotar A casa vai caindo aos poucos Resta um Não Resta nada É ponto da Sharks É 12x5 Aqui na partida Vai abrindo Os nanichãos Aqui para impossibilitar A aproximação O MW não quer saber Partiu para cima Mas é avistado No meio da fumaça Garante um abate de abertura Vai criando um problema O Prozin agora Quer partir para cima Esse gelinho Outra pariu Que tu vinha Agora o ultimate da Astra Divisa flórica Do Belk Permite ali Um punch do Spike Um pouco mais livre Permite que seus jogadores Possam se reposicionar Mas eles continuam Eles insistem Aqui na frente Vai ter o ultimate Que momento Para o Brasil Ele tentou Clicar no Spike Foi ao chão Rapidamente Nyang Já garantiu seu abate Ah o ultimate da Astra acabou Vem a pressão Em cima deles Mas Nyang Ele sobrevive Ele garante abate Resta só o gabixis Puxou o ultimate Vem para cima Mas é difícil Partiu para cima do Belk Enquanto o FZ Vem para cima do Belk